Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero fazer uma comparação entre o cartão Explorer Visa Infinity Nômade e o cartão do Bradesco Principal, o novo cartão que o Bradesco lançou. Vamos entender qual dos dois é o melhor. Comparação entre o Bradesco Visa Infinity Principal e o Nômade Explorer Visa Infinity. Qual dos dois tem mais vantagem? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de oito anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarrendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, canais, cartões de crédito, alta renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Bem, como vocês sabem, o Bradesco acaba de lançar o seu novo cartão, o cartão Visa Infinity de alta renda para o público acima do Prime. Só para ter uma ideia, para ser um cliente principal do Bradesco, 25 mil reais. Então vamos entender um pouquinho das regras do Bradesco e da Nomad e qual dos dois leva vantagem em comparação um com o outro. Veja, o Bradesco Visa Infinity principal, ele tem aí as características de tudo que o Visa Infinity tem, o Bradesco principal tem também. O cartão Visa Infinity Bradesco principal é necessário 25 mil de renda, ou 300 mil de investimentos, ou 10 milhões em produtos com o Bradesco. Olha que loucura, hein? O cartão tem uma anuidade de 1.500 reais em 12 parcelas. E você pode isentar a anuidade do cartão por gastos mensais. 15 mil de gasto mensal ou 300 mil de investimentos. A pontuação do cartão é 2,5 pontos a cada dólar gasto. E, caso você compre fora do Brasil, 3 pontos a cada dólar gasto. Spread do Bradesco, 5,8% a 6% fora do país, mais o IOF de 4,38% em 2024. Lembrando que esse IOF vai ser reduzido até 2028, podendo chegar até 0%. Bem, além disso, os pontos do Bradesco nunca expiram e automaticamente cai no programa Livelo. Já você pode solicitar os cartões adicionais com 50% de desconto na anuidade do cartão. E podendo isentar da forma que eu expliquei para vocês, como o titular. Já o cartão Visa Infinity principal do Bradesco vem com 4 acessos às salas do Bradesco Lounge, onde você pode usufruir das salas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Congonhas, Guarulhos Terminal 2, Guarulhos Terminal 3 e Curitiba. Algumas salas estão em reforma. Nesse momento, algumas estão fechadas. Além disso, o cartão vem com 4 acessos também ao Dragon Pass. Visa Airport Companion, para você poder utilizar por ano 4 acessos e 4 acessos nas salas Bradesco Lounge. E todos os benefícios que o Visa Infinity do Bradesco tem, juntamente com a bandeira Visa, no caso, Infinity. Bem, esse é o cartão Bradesco principal voltado ao público do alta renda do Bradesco. Não é possível solicitar o cartão se você não for correntista principal. Ou seja, é necessário ter uma renda de R$25.000,00, para que você comece a passar pela análise de crédito e ser aprovado ao cartão do Bradesco Visa Infinity principal. Você observa que a pontuação dele não é ruim, 2,5 pontos no dia a dia. É uma pontuação até generosa. Acesso em Salavip é limitado, porque é 4 acessos apenas ao Dragon Pass e 4 acessos aos Lounge Bradesco. Então, acaba sendo um cartão limitado para você utilizar em Salavip. Fora do país, ele pontua 3 pontos por dólar, porém o spread é muito alto de 5,5% a 6%. Mas, só para você ter uma ideia, do dia 1º do 11, às 5 do 11, o dólar praticado pelo Bradesco na fatura do cartão de crédito ultrapassa 6 dólares, só para vocês terem uma ideia, né? Na cotação que foi feita pelo Bradesco acima de 6 dólares. Então, só para você ter uma ideia aí, o Bradesco fechou a fatura no dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, dia 5 do 11, 6,1, 6,10, 6,12 na fatura do cartão de crédito cliente. Imagina você usando isso fora do Brasil e eles cobrando essa taxa de você, né? O dólar altíssimo, né? Mais o IOF. Então, isso é o que você pagaria usando fora do país, tá? Então, ocorre que o cartão, ele tem uma pontuação boa, ele tem alguns benefícios do BIS e FIND que são interessantes, porém limitado em Salavip e pontuação limitada, né? De 2,5 e 3 fora do país, tá? E aí tem essas taxas que você pagaria usando ele fora do Brasil. Mas é um cartão que tem aí sim um apelo legal perante ao mercado de cartões de crédito. Mas por quê? Tem cartões que pontuam aí, por exemplo, 1,3, 1,5, 1,7, 1,8, 2, 2,1, 2,2, né? E 2,5. Então, tem vários cartões abaixo da pontuação de 2,5, né? Então, esse é o Bradesco principal. Agora, vamos entender um pouquinho do Nômade Explore Visa Infinity. Bem, o cartão Nômade Visa Infinity, ele ainda não foi lançado oficialmente para todos os clientes. A Nômade, ela está convidando alguns clientes do programa Nômade Pass, junto à conta da Nômade, para poder testar o cartão. Logo mais, a Nômade vai divulgar o cartão oficialmente para todos os clientes aí. Caso você seja escolhido para solicitar o cartão, você vai poder solicitar diretamente no app da Nômade para você, o cartão Visa Infinity Explorer. O cartão Visa Infinity da Nômade Explore, ele não tem anuidade. É zero anuidade para os clientes Nômade Explore. O cartão, ele, para você solicitá-lo, você tem que ser correntista da Nômade, igual o Bradesco tem que ser correntista do principal. Você tem que ser correntista da Nômade, né? No caso, abrir uma conta, ter um relacionamento com a Nômade, para você poder ter a chance de ser convidado e solicitar o cartão, tá certo? O cartão Nômade Visa Infinity Explorer, ele não tem anuidade nenhuma, e a pontuação do cartão é 3 pontos a cada dólar gasto no dia a dia, tanto nacional quanto internacional. Por ele não ter anuidade, você já tem aquela situação de economizar com o cartão da Nômade. Você não tem aquela obrigatoriedade de gastar todo mês, igual o do Bradesco, 15 mil para poder ficar livre da anuidade. Ou seja, a Nômade não tem essa obrigatoriedade de gastar esse valor ou qualquer outro valor para ficar isento da anuidade do cartão, certo? Então esse é um ponto positivo do cartão que a Nômade tem. 3 pontos por dólar no dia a dia, nacional e internacional, é melhor que 2,5. Então ele também carrega esse ponto positivo para o cartão Visa Infinity Explorer da Nômade. Os pontos nunca expiram e transferem para Livelo, para Azul e para Smiles. Então você pode escolher o programa transferir. Mas só o Livelo não está ótimo? Não. Porque se tiver uma promoção que tem assim, transfira os pontos de qualquer cartão de crédito, com exceção Livelo, você pode transferir para Smiles. Transfira os pontos para Azul, menos Livelo, você pode transferir pela Nômade. Então, ou seja, tendo mais programas de fidelidade para transferência, é melhor para o cliente. Então, aqui no caso, Smiles, Azul e Livelo, tá certo? Bem, outro ponto legal. O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP da Nômade em Guarulhos, para você e acompanhantes. Ou seja, você pode estar viajando para fora do Brasil, lá na sala de Guarulhos, né? Internacional, você pode usufruir você e mais acompanhantes de graça, sem pagar nada. Outro ponto positivo é que ele te dá quatro acessos às salas do Dragon Pass, Visa Airport Companion. Ou seja, você pode usar em salas nacionais ou internacionais também, com o cartão da Nômade. O cartão da Nômade, ele permite que os pontos também sejam convertidos em dólar na conta global da Nômade. Ou seja, você pode converter os pontos da Nômade na conta corrente da Nômade. E assim você ter o cashback direto à sua conta da Nômade. Então, outro ponto positivo aqui também. E além da segurança, que é ter um cartão da Nômade, Explore, para você usar em qualquer lugar que você queira, internacional e nacional, tá? Então, esse é o Visa Infinity Explore da Nômade. Além disso, toda compra que você fizer com a Nômade, você vai ganhar pontos no programa Nômade Pass. Para você também poder avançar aí, você vai ganhando pontos usando o cartão da Nômade, no programa Nômade Pass. Podendo chegar até o nível 5 da Nômade, tá cheio de benefícios. Até 1% de taxas em adicionar dinheiro na conta da Nômade. Então, assim, é um cartão repleto de benefícios, é um cartão que tem grandes benefícios, né? Então, quando você compara ele com o Bradesco, a principal, você percebe a força que tem o cartão da Nômade contra o Bradesco principal. Primeiro ponto é que você tem a obrigatoriedade de gastar no Bradesco. Aqui não tem. Outro ponto que não tem anuidade, o Bradesco tem. Aqui você enxerga que o cartão, ele converte maior pontuação que o do Bradesco no dia a dia. Olha que legal. E ele também te dá um benefício ao programa de fidelidade da Nômade, além do Livelo, Azul e Smiles, mais o programa especial da Nômade. Olha que interessante. Por ele não ter anuidade, você já economiza esse valor de anuidade. R$1.500, nós estamos comparando com o Bradesco principal, então você está economizando R$1.500 por ano com o cartão da Nômade sem esse custo. Você observa que realmente ele tem um apelo melhor, o cartão da Nômade. No entanto, ele não foi lançado ainda opcionalmente para todos os clientes solicitarem, né? Então ainda tem que aguardar esse lançamento. Assim que lançar e você poder solicitar o cartão e for aprovado na análise de crédito, vai ser um espetáculo esse cartão realmente andando por aí com esse cartão da Nômade. Principalmente se o seu cartão for inferior a três pontos. Aí é legal usar o da Nômade realmente, que vai ser um cartão fantástico. E se você não abriu a conta da Nômade ainda e quer abrir para poder aproveitar esse benefício que vai sair do lançamento do cartão da Nômade, você vai abrir uma conta da Nômade, você vai baixar o aplicativo Nômade e na hora de abrir a sua conta, você vai usar esse cupom, Alta Renda 20. Você vai poder ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio com a Nômade. Então você vai seguir o passo a passo, colocar esse cupom, Alta Renda 20, e vai fazer a sua primeira operação de câmbio para que você ganhe até 20 dólares de cashback. Tá certo? Movimentando a conta da Nômade com dinheiro adicionando na conta, é mais interessante para você. Só de você colocar um bom dinheiro aí na conta, na abertura da conta, e já ganhar um cashback vai ser legal. Lembrando que o valor mínimo para a operação de câmbio da Nômade é 500 reais. Se você for transferir 500 reais e converter em dólar, quanto mais você fizer, é melhor para você ganhar o teto máximo de 20 dólares ali na conversão. Sem contar que você vai ganhar um chip de viagem grátis também, internacional, por sete dias. Chip de viagem por sete dias. E se for Nômade PES nível 5, vai ganhar um chip de viagem por 15 dias de graça, tá? Ilimitado. Bom? Show? Maravilha? Então tá aí para vocês a comparação do Nômade Explore Visa Infinity contra o Visa Infinity Bradesco principal. E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Luciana Santos, um grande abraço. Maria Cecília, um grande abraço. Tiago de Oliveira. Vinícius Godói, um grande abraço para você também. Ah, e o Anderson Abranches, um grande abraço para você também. E o Arcângel, também para você. Um grande abraço para vocês todos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí, o Anderson Abranches, um grande abraço. E aí, o Anderson Abranches, um grande abraço. E aí, o Anderson Abranches.